Sejam bem-vindos ao PBBRL 2024. Eu sou o Renaldinho, seu apresentador. E o episódio de hoje tá cheio, mas cheio de coisas muito legais. Do jeito que a gente gosta. Ai, não dá nem pra abrir o olho direito de tão claro que é aqui. Nossa, esteve não é muito branco. Eu prefiro o Hugo a casa de vidro. Ele é bem mais maneiro que isso aqui, né? Bem melhor. Tem comida, tem cores. Tem uma vista, né? Então, prazer. E esse botão? A gente tem que ficar bem longe dele, né? Será? É, a gente não pode apertar, senão a gente vai desistir e não vai entrar na casa. Aperta aí pra gente descobrir. Não, para. Mas aí você aperta. Se você sair, você me conta lá fora depois. Não, não, não. Eu quero entrar na casa. Ai, tá muito difícil ficar aqui. Tá meio frio, né? É. Esse lugar é meio esquisito. Será que a gente vai comer alguma coisa? Não sei, não tem nenhuma dica em nenhum lugar. É, não tem. Será que é só isso? O quarto branco? Ai, ai, ai! Sirene, o que é isso? Que barulho é esse? Ai, não tem sombóvel. Para, para! Para, Sirene! Gente... Se for assim não vai ter como, a gente não vai conseguir. É muita coisa... Desliga, Sirene! Desliga, por favor, desliga! Se for assim, a gente não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Será que vai apitar o tempo inteiro? Como a gente vai dormir? Como a gente vai comer com essa Sirene apertando o tempo inteiro? Não sei. É sério, produção! Você é prima de apertar o botão do sujeito! Meu rato! Meu rato! Meu rato, você entrou na minha roupa! Ele entrou na cama O que a gente vai fazer? Agora a gente não deita mais na cama nunca mais Ele entrou na minha roupa, é sério Ele entrou, você viu? Eu não entendi nada, eu vi você gritando e eu vi um rato Eu tô vendo o rabinho dele Ah não, gente Não vai dar, Aninha Ele vai ficar aqui o tempo inteiro Gente, tira esse rato daqui, por favor Ele entrou na cama, como é que a gente vai sobreviver com o rato aqui? O coração tá disparado, cadê o rato? Eu tô ouvindo barulho Eu tô ouvindo barulho Você acha que é o rato? Será que tem mais de um? A gente dormiu, a gente não viu, pode ter falado isso aqui Ai meu Deus, eu acho que tem na nossa roupa Eu vou apertar esse botão Calma, calma, eu não quero ficar aqui sozinha Ai meu Deus, a gente vai... Eu acho que ele tá entrando na minha cama de novo Meu Deus, eu vi outro rato, tá aqui atrás Cuidado, tem mais de um, tem mais de um A gente não vai conseguir A gente vai apertar o botão junto Tá insuportável Tá realmente muito estressante ficar aqui Eu acho que a gente vai ter que desistir Ai, eu queria voltar pra casa de vidro Socorro! Renato, produção Ai meu Deus, eu tomei na carinha dele Eu tomei na carinha dele Ah não, eu dei esse quarto Atenção Nós interrompemos a sua programação pra dar uma notícia muito importante O nosso show tá chegando em Porto Alegre É isso mesmo, dia 4 de maio no Teatro Césio Vocês não podem perder Um espetáculo pra toda a família Vai ser muito divertido A gente espera todo mundo lá Lembrando que no final a gente tira foto com todo mundo Não perde tempo Link na descrição A gente vai assistir o canal Sabe bem que é verdade Face e pensa que é o tal Beijo pelo lado bom Pelo menos eu acho que eles foram todos pra debaixo da cama Eles foram pra dentro da cama Que isso? Dami, Dami Que isso? Ai, que bicho é esse? Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, não, eu vou embora Gente, eu não tenho como Eu não tenho como Eu vou apertar, eu vou apertar Eu tô apavorada Gente, gente Gente, é sério Não vai ter como Eu vou desistir, eu vou desistir Ai Gente, eu não vou conseguir Elas tão subindo em tudo Ai, meu Deus Tem muita barata aqui Não tem muita barata, tem muita barata Porque a barata não dá Outra opção Eu vou desistir, eu vou apertar o botão Não, Estévia Eu vou apertar, eu vou apertar, não dá Barata não dá Não, não tem como a gente viver mais aqui Não tem como, não tem como Tem rato, tem barato Grãozoloso agora Meu Deus, meu Deus Nossa Senhora Ficou calor demais Não, não, não tem como Não tem como É muita barata Eu perdi as cobrancas Eu não vou desistir, produção Não dá Tá apertando o botão, Estévia Vai Aperta logo o botão Aperta logo o botão Meu Deus, o Dami tá voltando Não, não, não O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Já tem barata demais aqui É barata isso, Dami? Tá trazendo a barata também É mais barata, elas são mais rápidas É mais rápidas Meu Deus, gente Eu não quero Eu vou apertar Meu Deus, essas daí são enormes Realmente apertar, tem um monte de barata Aperta o botão É verdade Eu não tenho coragem de apertar esse botão É verdade Meu Deus, olha o tamanho dessa barata Tem várias aqui no chão Olha o tamanho dessa Não, essa é a barata mãe É a barata vinha de todas as baratas Gente, eu acho que eu não vou conseguir aguentar Uma barata desse tamanho Deve até morder A produção E agora, o que falta pra gente suportar esse quarto? A gente já provou que merece entrar na casa A gente merece, a gente tava todos Vamos combinar Tem barata aqui no chão Olha essa aqui pequenininha Ai, que nervoso Nossa, essa aqui é muito grande Meu Deus, meu Deus Ela é enorme mesmo Sério, ele voltou, ele voltou Sério, sério, aqui Ai, que nojo É minhoca Meu Deus, é minhoca Gente, olha o tamanho dessa barata Eu não consigo mais, eu não consigo mais Ai, olha o tanto de minhoca que tem na cama A produção não tem como Gente, Renaldinho, alguém Eu acho que a barata tá A barata vindo pra cá Ela vai descer, ela vai descer Ai, Aninha Ai, eu não quero mais ficar aqui, Stephanie Eu também não Vamos apertar o botão junto, vamos Ai, Aninha Eu tô com muito medo Eu também Eu não sei mais que bicho eles vão trazer, sério Eu não sei também Nossa, falta eles trazerem cobra Trazerem um elefante Não é possível Impossível Ai Estão subindo na minha perna Não, sim, elas estão em todos os lugares Ai, eu não sei o que eu faço, mãe Olha aquilo ali Ai, que tamanho da barata Onde é que eles arranjaram isso? Como a Stephanie e a Aninha Aguentaram todas as adversidades do quarto branco Elas vão ter a honra De entrar no BBB RL 2024 Ai, barata, barata Ai, barata, barata Leva, 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 leva Meu Deus, Stephanie É real É real, a gente conseguiu Meu Deus, é real Parece um sonho Olha essa casa Meu Deus Como é que está a galera? Será que eles estão esperando a gente? Será que eles sabem que a gente vai entrar agora? Ai, que sonho A gente conseguiu Vamos Abrir,ites essa, minha presa Abre aqui Abre aqui Abre aqui Abre aqui Abre aqui Abre Conseguiu Oi, gente! Bem-vindas! Como é que foi? Nossa, foi uma loucura, gente. Sério. E a gente tem muita coisa pra contar. Sério? A gente foi pro quarto branco! Pelo Deus, gente. Foi apavorante. Foi. Mas agora... Estão aqui. Já estão aqui. É verdade a casa. Vamos mostrar pra vocês, tá bom? Vem, vem, vem. Aqui, olha. Que legal. Enorme, né? É muito grande. É melhor do que a gente vê na TV. Gostar, é. Gostar. Ó, o Enaldinho aparece aqui, ó. Ele aparece aqui. Ele aparece aqui? Ele conversa com vocês? Conversa com a gente. Na TV. Incrível. E vamos levar lá pra ver os quartos também? Pra vocês verem os quartos aqui. Vamo lá, vamo lá. Só não pode dormir de uma vez, hein? Aqui, ó. Onde que eu vou dormir? Tem dois quartos. O rosa tem o azul. O azul tem mais vaga, eu acho. É, eu acho que tá mais carasso aí. Vem, gente. Vem conhecer, olha só. Nossa, que lindo meu quarto. É bonito, né? Gostaram? Tem alguém na minha cama do Jato? Ah, eu posso ficar ali? É, vocês podem ficar aqui também, gente. Acho que tá vazio, né? Acho que só tem Fernando. Acho que o Fernando tá aqui. Ah, tá. Quem ficava aqui era o hater, né? A Bia. Vocês chegaram a ver lá fora essa eliminação dele ou não? Então, eu tava acompanhando tudo. Só que a gente veio pra casa de vidro, né? Ah, a gente ficou confinada também. E acabou perdendo acesso, as informações. É, a gente saiu bem no inicinho. Como é que tá a casa? Ah, tá bem. A galera tá movimentando. Só que assim, esse quarto, né? É, todo mundo saiu, menos o Fernando. É. Ah, então o quarto, sei lá. Então tá todo mundo sendo eliminado do quarto azul. É melhor a gente ir pro quarto azul? É melhor a gente ir pro quarto azul? É melhor a gente ir pro final. Ah não, gente, tem isso. Tem nada a ver. O quarto rosa tá cheio também, né? Tá cheio já. Outra coisa, Rafa, eu tava pensando que a Shirley, ela tá meio triste assim. Vocês perceberam? Foi depois que o Gabi saiu. O Gabi foi eliminado. Ela sentiu muito. Ela sentiu. Ela tá tipo assim, abalada. Eu tento conversar com ela. Ela dá um sorriso assim, ó. E murcha. Mas ela não pode ser abalada. Não pode, sabe? É jogo. Ele tá esperando ela fora. Tenta falar com ela, sei lá. Anima ela. Eu vou tentar conversar com ela. É. A gente tenta perguntar pra ela na casa de vidro. Porque a gente viu todo mundo, não viu o Gabriel? É verdade! E ela fez uma carinha estranha. É. Foi. Era isso. Era isso. Foi isso. Ô mãe, vamos ver o resto da casa. Deixa a mochila aí, deixa a mochila aí. Vamos lá. Vem. E o pessoal novo tá cheio de papinho. Tá tendo muita conversa com as novas participantes da parte externa da nossa mansão. É sobre isso. Mas eu queria saber como que o Brasil tá me vendo lá fora. Então, amiga. O que eu posso te falar é o seguinte. Pelo que eu percebi, né? Nesse tempo. Não, vai. É que o Brasil... Tá torcendo por mim? Tem seus favoritos. Ué, tem seus favoritos. Mas eu tô favorita lá fora? Pode ser que sim. Pode ser que não. Eu prefiro não revelar, sabe? É minha estratégia de jogo. Não revelar. Mas você conseguiu ver quantos seguidores eu tô no Instagram? Tipo, se já bati 10 milhões... Rafa... Então, ó. Eu já cheguei depois, você concorda? Uhum. Eu tô mais vulnerável. Vocês já devem estar combinando votos, todo mundo entrosado. Se eu revelar tudo que eu sei, eu perco a minha vantagem. É, eu te entendo. Mas sabe, a gente tá criando um laço. Acho que não tem nada demais de você falar. E outra coisa, o Brasil tá vendo. Você entrou com informação e não quer me falar. Não, a gente tem um laço desde antes. Mas assim... Não posso contar tudo que eu sei. Não, tudo bem. Mas aqui, Biel, pensando bem, mano. Naquela hora a gente tinha falado que era... Que a gente ia ficar feliz, né? Se as meninas entrassem e tudo mais. Mas agora, tipo, olhando por outro ângulo, não é meio perigoso? Porque, tipo assim, elas têm muita vantagem. Cara, totalmente. Porque elas têm informações privilegiadas lá de fora. Sim. Acaba que a Aninha e a Stephanie são grandes jogadoras, assim, né? Com informações completamente privilegiadas. É, e o pior é que elas não querem passar essas informações pra gente, né? Pois é. Eu já vi que elas tão ali, ó. A Aninha só conversando com a Rafa. É verdade. A Shirley só com a Stephanie. Isso daí, elas tão querendo criar relações novas pra votar na gente. Sinceramente. E, tipo assim, eu acho... A gente tem que tirar duas pessoas, hein? Será? Duas pessoas? Duas pessoas. E quem vocês tirariam, assim, agora? A Rafa e a Stephanie. A Rafa? E a Aninha. A Rafa não. A Rafa achei ela aí, pô. Você tiraria a Rafa? A informação externa. A Aninha e a Stephanie acabaram de entrar? Pois é, não sei, cara. Eu tô em dúvida. Dúvida mesmo. O que vocês acham? É porque, tipo assim, ó. Presta atenção. Eu acho que, como elas têm informação externa, assim que elas entrarem, elas vão querer se aproximar das pessoas que estão melhor no jogo. Tô mentindo? Elas já entraram, cara. Então, assim que elas entraram. E já estão se aproximando das pessoas. A Rafa e a Shirley. Tem que tirar as duas fora. Rafa e Shirley? É, ué. Porque são as mais fortes, então. É, são as mais fortes. E como é que você sabe? Às vezes pode ser que a Aninha e a Stephanie tenham entrado também muito forte. Porque elas estavam lá. Elas passaram pelo quarto branco. Elas entraram. Elas mereceram entrar. É, mereceram, mereceram. Eu acho que alguns de nós aqui, a gente pode estar sendo vilão também no jogo. É verdade, é verdade. Não sei. Não sei, não sei. Tem que aproveitar que a Aninha tá com aquela bota assim. Ela não consegue se locomover tão rápido, entendeu? Ela é uma boa pessoa pra jogar contra em provas de resistência, essas coisas. Exatamente, exatamente. Mas não sei também. A Stephanie é muito minha amiga. Uma questão de sobrevivência, porque tinha barata, tinha rato. Gente. Tinha até minhoca que eles jogaram, mas assim, várias espécies de barato. No rato eu já tinha saído. Não, então o rato quase entrou na minha roupa, eu te falei. Que isso? Entrou, e aí a gente não podia mais deitar na cama. Você é guerreira, guerreira. Aí eu fiquei de um lado, a Aninha ficou do outro. Uma hora que eu tive que passar pro lado dela, porque as baratas estavam todas no chão entrando na minha roupa. E aí, eram baratas desse tamanho, juro pra você. E tudo branco. Tudo branco, e tinha uma sirene que tocava. E aí era um barulho horrível, não dava pra aguentar e não dava nem pra abrir o olho de tão claro que era. E só vocês duas? Só nós duas. Era pequeno quarto, pra exatamente você ter contato com os animais. E você conhece? Conheceu bem ela? Assim, mais ou menos. A gente teve que sobreviver ali junto, né? A gente tava na casa de vidro. Aham. Será que você vai jogar com ela? É, eu não sei. Vamos fazer uma aliança com as duas. Eu gostei de você. Ah, eu também. A gente pode se juntar com ela. Uma afinidade, assim. Porque ela é boa. Porque ela me fez suportar, sabe? A gente se juntou bastante. Aham. Legal, legal. A gente se juntou bastante. Nós sentimos que nós vamos surpreender todo mundo da casa. Porque o RL Fone vai tocar agora. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada. Nossa, muito legal. Você tá... Fica forte, gente! Pera! 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 Atenção! Você tem que escolher alguém pra ser eliminado do BBBRL imediatamente. Repito. Você terá que escolher alguém pra ser eliminado do BBBRL imediatamente. Fala, Fernando! Fala! E aí? Fala, Fernando! Pode falar? Galera... Você pode falar? Você está imune? Eu vou ter que eliminar alguém. Que isso? Meu Deus! Agora? Direto? Algum brother. Agora. Não, não é possível. Fernando. Pensa bem. Eu não, Fernando. A gente tava conversando ali agora, cara. Pensa aí. A gente acabou de chegar. Galera, nesse momento... Calma, 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 calma! Nesse momento agora, eu poderia eliminar qualquer pessoa. Tá bom? Mas... Aproveitando uma conversa que a gente teve ali agora, eu acho que... A melhor decisão é... Eliminar você, Aninha. Que? Eu? Não é possível, Fernando. Eu acabei de chegar aqui. Eu nem corri na piscina. Eu não comi nada. Eu não fui pra chefa. Eu não fui pro bicho. Sabe por quê? Aninha. Porque você, Aninha. Você tem muita informação de fora, Aninha. Você tem muita... Eu tava fazendo mistério. Você tem muita vantagem, Aninha. Não, gente. Tá todo mundo gostando de todo mundo. E a Stephanie é muito mais minha amiga. Tipo, eu te conheci agora. Não tenho muita intimidade com você. E os outros pessoal... Eu acho que não é justo. É uma escolha difícil. É uma escolha difícil. É uma escolha difícil. Não, tudo bem. A gente entende você, viu? Espera. Ela vai entender também, gente. Ela vai entender, não. Eu não vou superar isso aqui. Eu me inscrevi três anos pra participar desse viagem. O único ano que eu consegui entrar, vocês vão fazer isso também. Ainda bem que ela tá indo. Eu não lembro também, não. Então, calma. Fica assim, não. 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 A gente tem barata, tá? A gente tem barata, é? A gente tem barata. Tem gosto de quê? Barata, pô. Eu nunca comi barata porque tem gosto de barata. Eles estão falando pra você ir pra dispensa, que acho que você tem que sair por lá. Você vai ter que sair pelo confissão da área. Eu não quero sair. Eu não quero sair. Não tô afim de sair. Aninha, você... Aninha, tem que obedecer as negras. Tem que obedecer as negras. Tem que obedecer as negras. Só a área da piscina. Tem que obedecer as negras. Tem que obedecer as negras. Tem que obedecer as negras. Não, 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 não. Não me leve. Eu não acredito. Ele eliminou a Aninha. Pera. Eu não vou deixar a dama e nenhum encostar na minha namorada, não. Eu não vou deixar, não. Pera aí. Produção, pera aí. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Tira a mão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não vai acertar isso aqui não. Não vai colocar a mão na namorada, não. Você tem que sair, meu bem, porque você realmente foi eliminada e tá na regra. Eu não vou deixar outra pessoa botar mais você, não. Eu não vou deixar a regra. Eu tô com o pé quebrado. Ah, meu bem. Claro. E aqui, a próxima pessoa que encostar a mão na Aninha, entendeu? Vai se ver... Tá escutando? É. São Aninha! São Aninha! São Aninha! São Aninha! São Aninha! Renaldinho, vota em mim! Renaldinho, vota em mim! A gente não vai errar, não! Gente, ele só errou. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Não, essa música nem coloca. Caraca, mas não é um gancho, né? Não é uma bonita. Ele entrou aqui. Os Dami, o Dami tá passando mal ali. Gente, ele acabou. É um terno com chinelo. É um terno com chinelo. É um terno com chinelo. É um terno com chinelo, ó. Ele é diferente, né? Mas é um negócio assim... Dá pra ver porque ele é apresentador assim, tipo, grão, né? Tadinha da Aninha, Rafa. A Aninha tava conversando com você ali. Gente, eu tava adorando ela, mas ó... E aí do nada saiu. Ela não falou nada, ela te contou. Ela te contou. Viu, não falei? Falei exatamente. Você tava com informações privilegiadas e não queria contar pra gente. Como foi a melhor escolha que eu cheguei lá ali? Eu acho que foi. Obrigado, hein. Muito obrigado por não ter me tirado. Eu tô com muita saudade de você, Gabriel. Não, 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 não. Inacreditável! Parece que a Shirley não aguentou a distância do Gabi e apertou um botão de desistência. Não, não! Shirley! 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 Não! 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 Não. Eu veendi que não fui sair. A culpa foi sua, Fernanda. Mas era brincadeira! Tem gente que acreditava nisso. Quando o Gabi foi eliminado, se comam pra eles juntos. Gente, tá tudo bem. ata tudo bem. Eu acho que a culpa também foi minha, falei aquelas vezes de desculpas. Tá tudo bem, eu acho que a culpa é de todos vocês mesmo. Tá bom? Tá! Mas tá tudo bem. Sendo assim, ela está eliminada do BBBRL. O Luiz e o Fernando estão se sentindo muito culpados com tudo isso que aconteceu. Mas não tem mais volta. A Shirley está fora. Tá bom, então. Tchau, gente. Tchau, Shirley. 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 A gente tem que avisar para o Piel. A gente tem que avisar para a Stephanie. Desculpa com ele. Nossa, eu estou muito triste. Xixi, mostra aqui. Xixi. Ai, ela era tão legal. Ai, meu Deus. Xixi. Nós vamos agora fazer uma prova muito épica. Infelizmente a Nino não vai participar. Mas os participantes que restaram vão. Que vai decidir. Dois finalistas para a grande final do BBBRL 2024. Rafa, por favor. Leia o card que está na sua frente com as informações da prova. Tá bom, Renaldinho. Os brothers deverão nadar e pegar a bolinha laranja. Chegar até o final da piscina e apertar o botão rosa. Os dois brothers que conseguirem fazer isso primeiro garantem a vaga na final. Vambora. Vambora. Peggy! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. É isso, é isso. Obrigado, Brasil. Obrigado. Eu nadei, nadei, corre na praia. Finalista. Eu quase consegui, eu quase consegui. A nossa produção analisou tudo. E quem garantiu uma vaga para a grande final é você, Biel e Luiz. Sendo assim, a Rafa, a Stephanie e o Fernando estão direto no paredão. Não, 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 gente. Não, isso não é justo. Isso não é justo, Biel. Eu não vou ficar acreditando nisso, cara. Caraca, mano. Eu sou a peste dele antes de ganhar, porra. Não, gente, não. Direto do paredão, cara. Boa sorte, cara. Boa sorte, gente. Boa sorte para vocês. Boa sorte. Finalista. A gente não podia ter perdido essa prova, sério. Nossa, eu estou totalmente agora vulnerável, porque eu acabei de entrar. Eu não sei o que o público está pensando de mim ainda. Eu não tive tempo de mostrar, sabe? Eu não podia ter entrado agora nesse paredão. É, Stephanie, mas olha só. Você tem uma história lá fora. Sabe, o público te conhece. Eu acho que você não sai nesse. Sabe, eu estou confiante nisso. Eu queria pelo menos ir para a final, sabe? Porque aí as portas vão se abrir lá fora. Não sei, mas eu tinha que ter ganhado essa prova, Rafa. E essa prova não estava difícil? Não estava. Não estava, cara, mas sei lá. Mas é que o nervosismo, entendeu? Atrapalha. Atrapalha muito. Atrapalhou. Só que assim, eu acho que a minha estratégia agora é cada vez me mostrar mais legal para o público. Para o público. Acabou o jogo aqui dentro. A gente tem que jogar com o Brasil agora. A gente tem que mostrar para eles que a gente tem que ficar. É, se alguém quiser atratar comigo, eu vou ser o mais pacífica possível, entendeu? Vou ser bem legal, vou sorrir. Sim. Sorrir sempre. Sorrir e acenar. Eu aprendi isso com a Chi. Sabe, a Chi me ensinou isso. A gente, ó, sorri. Isso. Porque aí já fica uma imagem melhor. 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 Não vamos cair na pilha dos meninos. Não vamos. Porque eles vão querer fazer isso para o Fernando ficar. É. A gente tem que se unir, Stephanie. Sim. A gente mandou muito bem nessa prova, Luiz. Pô, galera, vocês podiam respeitar aqui, né? Que agora eu estou numa situação... Pô, o Fernando, a gente está comemorando a nossa vitória, cara. Vocês estão certos. Vocês estão certos. Foi mal, galera. Foi mal. É que, pô, eu queria estar no final também, sabe? Mas eu acho que você volta, cara, do Paredão. Porque a Stephanie chegou agora, né? Ela entrou pela... Mas tem a Rafa, né, cara? É, sim. Mas acho que a Stephanie não fica. Será? Eu acho que ela não fica mesmo. Eu sei que nós tivemos os nossos desentendimentos dentro da casa, mas eu estou torcendo por você. Sério mesmo? Contra a Stephanie? É, ela entrou agora, pô. Já está no jogo há mais tempo, né? Então... Pô, valeu, Luiz. Estamos juntos, cara. Pô. Inclusive, eu queria te pedir desculpa, viu, Luiz, por aquela briga lá e tal. Eu não quero que fique nada mal entendido entre a gente. Não é. Mas já realmente... Independente de qualquer coisa, esse é amigo. É isso. Independente de qualquer coisa. Então agora é jogar conforme o nosso coração e... Vamos ver o que o público vai decidir, né? É, tomara que eles tenham ficado felizes comigo aqui, né? Tipo... Eu acho que eu fui meio planta? Você achou eu meio planta? Não, não. Nada de planta. Você achou meio planta? Não, não achei. Ser sincero com você. Algumas me mais achei. Tinha que ter, né? Mas... Mas acontece. Você está aqui entre os cinco finalistas, né? É verdade, né? Tipo, top 5. Top 5. Top 5 é o quê? É ouro, prata, bronze e depois vem o quê? Ferre latinha, pô. Ferre latinha? Se eu ficar aqui, então eu fico latinha. Latinha. É. Você ganha um boleto bancário para você pagar. É. Será que ganha alguma coisinha assim? Um boleto bancário para você pagar. Uma dívida. É ruim, né? Entendeu? É, porque assim, você estava aqui o tempo todo lá fora, as contas rolando, entendeu? Mas acontece, né? Tossa para ficar. Tossa para ficar. Mas na pior das hipóteses eu ganho medalha latinha. Latinha. É. Mas não fica triste. Eu também fui planta. Eu também fui planta, mas eu só joguei com consciência. Mas é que você é uma planta ruiva, é diferente, é maior assim. É, meio laranja assim, né, cara? Não sei. Uma laranjeira, pô. É, hoje eu estou de você. Pô, velho. Obrigado, cara. Obrigado. Não, sério. Valeu. E vocês aí de casa que vão decidir quem vai continuar no BBBRF. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte, Rafa. Eu acho que você fica. Obrigada, filho. Eu acho que você fica. Boa sorte, Tete. Obrigada, amiga. Boa sorte, Tete. Calma, Fernanda. Calma, calma. Calma. Vai dar tudo certo. Calma, calma. Ai, eu estou com medo. Eu não quero que você saia. Não quero que você saia. Não quero que você saia. Eu acabei de entrar. O pessoal vai me tirar daqui, Rafa. Eu também não queria sair. Você é muito bem do jogo. Calma. Eu não queria sair. Você entrou agora. Vai nascer. Você acha, Rafa, que eu estou forte? Você está forte, Fê. Você chegou até aqui, cara. Você está forte. Quem você acha que sai, Rafa? Acho que é a Tete. Não, não, não. Gente, não, gente. Eu também acho, Tete. Desculpa. Mas eu acho que é você que sai. Por favor, eu quero ficar. Eu também quero ficar muito. É, meus amigos. Estamos chegando agora na grande final. Não perca o próximo episódio que vai ser espetacular. Tudo vai se definir nele. E é isso. Eu sou o Rinaldin, o seu apresentador. E te espero no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.